Oi, gente, tudo bem? Bom, eu tô trazendo aqui a pedidos de algumas meninas lá no meu face, né? Pra mim tá ensinando como é que eu queimo e costuro a saia das minhas bonequinhas. Eu tô aqui com o pano de prato de uma boneca que eu pintei, que é de uma cliente, tá? Só que essa saia, eu já havia queimado as pontinhas dela. Mas costurar, eu vou costurar ela aqui no pano, tá? O que eu vou fazer aqui, ó, com essa saia cor de rosa, é mostrar pra vocês como é que eu queimo as pontas desta linha. Essa linha é uma linha de polipropileno. E a gente tem mania de chamá-la de linha de seda, né? Ah, aquelas linhas de seda brilhante, né? Mas ela não é linha de seda, gente, ela é um material chamado polipropileno. Polipropileno. Pronto, consegui falar. Nome bem complicado, né? Então, essa linha aqui, ela pode ser queimada, gente. Agora, se vocês forem queimar uma linha de algodão, vocês vão botar fogo no trabalho. Então, linhas de algodão não pode, só pode ser queimada esse tipo de linha aqui, ó. Essas linhas brilhosas de polipropileno. Acertei! Então, o que que acontece? Todas as vezes que eu vou fazer, sempre fica, né? Eu deixo um pedacinho assim, que é pra gente tá queimando, né? Então, eu aparo quando tá muito grande, dou uma cortadinha. E o que que eu vou fazer aqui? Tem pessoas que vão lá no fogão, na chapinha do fogão lá, queimar, pode acontecer um acidente feio, gente. Tá? Ou queimar em vela, assim, também. Então, eu indico o que? Um isqueiro, tá? Um isqueiro. Que é muito mais simples, ó. Você vai pegar aqui, ó, e vai fazer isso aqui, ó. E com o próprio isqueiro, dou uma ajeitadinha aqui na ponta, ó. Vai ficar assim. Queimei, não vai desmanchar mais, tá? Aí, aqui é o meu direito do trabalho. Lembra do... Da nervurinha, da saia, que eu ensinei pra vocês a fazer a saia? Eu falei sobre essa nervurinha. Aqui é o esquerdo, o avesso, né? Sempre falo esquerdo e direito. Aqui é o avesso da saia. E aqui é o direito, onde a nervura tá aparecendo mais, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar essas pontinhas pro lado do avesso. Pra mim, não tá queimando elas pro lado direito. Às vezes, acontece da gente queimar pro lado do direito. Não tem problema também. Mas, eu acho que fica mais bonitinho você queimar essas pontinhas sempre pro lado do avesso. Então, você passa essas pontas pro lado de trás do seu trabalho. E aí, você vem aqui, ó. Pega o isqueiro. Queima. Queima só a ponta dela, ó. Deixa eu pegar outra aqui. Ó, você vai queimar. E toma cuidado, viu, gente? Ó. Que se essa linha, ela tiver quente, a hora que você queimou... E ela tá quente, gente. Acabou de queimar, ela pega fogo aqui no sentido de queimar o seu dedo. Ela dói que nem cola quente. Quem trabalha com cola quente... É uma dor horrível quando você encosta na cola quente. Quando ela já... Ela tá começando a grudar. Então, vocês tem que tomar cuidado com isso também. Porque essa linha aqui, ó. Botou fogo, queimou. Só a pontinha dela, ela vai... Ela vai correr, ó. Ela vai correr. Então, você vai ajeitando ela aqui, ó. Com o próprio isqueiro. Nunca faz isso com o dedo, tá? Porque se eu fizer isso com o dedo, eu vou me queimar o dedo. Eu já me queimei várias vezes, gente. É bem chatinho esse processo, mas é o único que a gente tem pra prender bem a linha, tá? A de algodão, a gente passa ela pelo meio do trabalho e ela vai ficar por lá. Só que essa linha, ela é muito escorregadia. Então, se você deixar, ela pode até desmanchar. Porque ela é bem escorregadia no trabalho, tá? Então, ela vai acabar desmanchando. Então, é isso aqui, ó. Queimou um pouquinho, pega o isqueiro e faz isso aqui. Tá? Ela vai soltar uns fiapinhos, às vezes, é só tirar. Tá bom? Pronto, queimou. Toma cuidado pra não queimar demais. Porque já aconteceu comigo de eu estar queimando. E sabe o que aconteceu? Eu desmanchei, eu queimei o trabalho. Então, a hora que eu queimei a ponta aqui, eu acabei queimando além do meu trabalho. Assim que eu grudei com o isqueiro aqui, assim, ó. Eu grudei. O que que aconteceu? Eu queimei o restante do trabalho. Aí, eu tive que desmanchar um monte, emendar a linha e fazer, refazer pra mim queimar novamente. Então, é um trabalhinho bem complicadinho, né? Mas vocês conseguem, com certeza. Se eu conseguir, gente, vocês conseguem também. Então, aqui, a cintura da boneca também vai ter aqui, ó. Vocês vêm aqui queimando, ó. E gruda, tá? Sempre tomando cuidado pra não desmanchar. A gente corre esse risco. E isso é feito também aqui nos bicos de crochê, que aqui eu já queimei. Deixa eu ver. É, aqui eu já queimei as duas pontas, ó. Tá vendo? Eu já queimei. Então, se você vai emendar o seu trabalho, no meio do trabalho, aqui tem alguma emenda, que você vê que ficou as duas pontas, você vai lá e queima também. Então, tudo onde tiver que queimar, você queima. Olha, eu vou virar do avesso aqui, vou puxar, ó. Vou puxar e eu vou queimar. Eu prefiro fazer isso com isqueiro, gente. É muito mais prático. Não inventa de fazer isso no fogão ou inventar de fazer isso com vela, gente. É muito perigoso mexer com vela pra fazer esse tipo de coisa, tá? Eu não indico. Então, eu vou indicar mesmo o isqueiro, tá? Aqui, ó. Deixa eu dar uma paradinha aqui, uma cortadinha. Ó. Aqui, ó. Vou puxar aqui, tomando sempre muito cuidado, né? Pra não queimar. Vocês vão ver aqui uma sombrinha. Deixa eu ver se ela deita aqui a minha Mabel. Qualquer dia eu mostro a Mabel pra vocês. A minha companheirinha de trabalho, gente. Ela não larga de mim, ela fica aqui o tempo todo. Enquanto eu tô pintando, ela fica aqui comigo, a minha companheira. Pronto, eu queimei a sainha. Vamos supor que é essa azulzinha aqui, que eu já vou costurar, que é da cliente, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir mais ou menos aqui, ó. Na cinturinha dela, ó. Vocês veem que essa cintura que eu faço, ela dá certinho pra cinturinha das bonecas, tá? De 15 pontos altos. Duas carreiras de 15 pontos altos. E assim também é o corpete do vestidinho que eu já ensinei no canal. Vou pegar uma agulha. E essa daqui é a sem ponta. Tá? Aquela agulha pra bordado de ponto cruz. Que eu gosto de usar. Porque as outras a gente corre o risco de se furar, né? Eu gosto muito dessas agulhas aqui, sem ponta, tá? E eu dou a linha de costura normal, tá? Ah, e outra coisa. Vocês vão me perguntar assim, Cristina, você não tem máquina de costura, não? Você precisa costurar na mão? Gente, eu já fui tentar costurar na mão? Na máquina de costura? Eu não me adaptei. É horrível, fica tudo torto, sabe? E aqui não. Aqui eu vou podendo ajeitar a saia, tá? Aqui eu vou ajeitando a saia no pano. Como eu já estou acostumada, eu sento no sofá e eu vou costurando meus panos de prato ali, sentada no sofá mesmo. Mas, quem não está acostumado, põe o pano assim, esticadinho na mesa, como eu fiz aqui, ó, com a minha bonequinha, tá? Põe ele esticadinho na mesa e vocês vão ajeitando a saia, puxando a saia e costurando. Olha, eu nunca tive problema de nenhuma cliente me falar assim, Cris, olha, descosturou suas saias em anos, tá? Então, é muito simples. Não tem problema não costurar na mão, porque você vai fazer um pré-sponto como se fosse da máquina. Você vai pré-spontar aqui pontos de máquina. Então, vamos lá. Eu vou pegar minha agulha aqui, ó, com a linha já de costura, e eu vou colocar aqui na pontinha aqui da sainha, tá? E eu vou fazer, vou pegando assim por trás, ó. Eu coloquei aqui, e eu vou sempre pegando um pontinho aqui, ó, da saia, junto com o pano de prato, tá? E eu vou costurando desta forma, olha. Sempre com a linha pra trás, eu vou voltando pra trás, eu vou pegando um ponto. Dessa forma aqui. Ah, Cristina, mas dá muito trabalho, isso demora muito, nossa! Não é melhor na máquina? Ou você pedir pra uma costureira? Ah, é melhor, gente, mas o que eu puder fazer, pra mim, economizar, porque às vezes você vai levar pra costureira, não vai ficar legal do jeito que você quer. Ela não vai, às vezes, esticar a sainha pra tá costurando, tá? Ela vai costurar de qualquer jeito, não vai ficar do jeito que você quer. Sei lá, eu prefiro eu costurar desse meu jeito assim, tá? Se vocês não gostarem desse jeito, aí vocês podem costurar na máquina ou mandar pra alguém costurar, tá? Então, o que eu posso fazer pra mim, tá? Economizando, gente, eu faço, mas não economizando pra que seja um serviço porco. Um serviço que vai estragar quando chegar pra minha cliente. Jamais. Aqui você pode lavar quantas vezes vocês quiserem. Eu tenho aqui no meu canal um vídeo onde eu explico pra vocês, mostro, né, aliás, pra vocês, o meu trabalho de anos atrás. Trabalhos quando eu comecei. Então, eu tenho panos de prato ali que eu já usei durante muito tempo, depois eu acabei guardando as bonequinhas, tá? Pra mim não estragar. Ah, o pano foi se acabando e a saia continua lá costurado, tá? A pintura continua lá, a saia continua lá, mas o pano tá rasgadinho. Então, esse jeito que eu costuro não sai, tá? Agora, se tiver alguma cliente aí que saiu, é só entrar em contato comigo. Mas nunca nenhuma em 17 anos falou pra mim, olha, Cris, saiu todos seus panos, aí a saia, enfim. Tá? Esse é o modo que eu costuro. Então, você vai pegando aqui e vai fazendo como um pré-ponto da máquina mesmo, ó. Tá? Não é difícil, gente. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas tudo dá trabalho pra fazer. E se a gente faz com amor... Não é trabalho, né, gente? Como se dizem, né? Quando a gente trabalha no que gosta, a gente não trabalha nunca. Eu amo o que eu faço, gente. Aí, eu seguro aqui, ó. Eu venho com o pano, né? Eu seguro aqui pra mim dar mais apoio. Então, eu faço com muito amor. Tudo... Eu amo artesanato, gente. Amo, desde criança. Então, quando a gente trabalha no que a gente ama, a gente não trabalha nunca, porque a gente tá fazendo aquilo por amor. Então, busque fazer aquilo que você gosta. Não vai vender pano de prato, trabalhar com bonequinhas pintadas, se você não... Não te chama muita atenção. De repente, você gosta de pintura em MDF, né? De caixinha de madeira. De repente... Aí, eu vou ajeitando, gente. Olha, eu vou ajeitando, né? A sainha, tá? Pra que ela fique bem certinha no pano. Pra que não fique uma ponta lá, outra cá, tá? Então, gente. Se você, vamos supor, você gosta de MDF, você gosta de pintar as caixinhas de madeira... E aí, você aprendeu a pintar os panos de prato aqui com a Cristina. Ah, Cristina, mas eu não sei. Eu tô pintando as bonequinhas, mas o meu coração pede pra mim trabalhar com as caixinhas de MDF. Vai trabalhar com as caixinhas de MDF, nada te impede. Ah, mas o meu coração quer trabalhar com biscuit, com feltro, ou somente com crochê. Gente, vai trabalhar com aquilo que te chama mais atenção. Vai trabalhar com aquilo que você mais gosta. Muitas vezes, as pessoas são tão infelizes no seu trabalho. Estudam, 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 fazem faculdade. Aí, de repente, entra pra trabalhar naquele ramo e fala... Puxa vida, pra que que eu fiz isso? Eu não gosto. Quantas são as pessoas que vão trabalhar, né? Naquilo que estudou. E, de repente, tá dentro de uma firma infeliz. E aí, sai pra trabalhar com artesanato. Olha, eu escuto muitos relatos, viu? De pessoas que param de trabalhar pra trabalhar com artesanato. Eu não tô mandando ninguém, viu, gente? Parar de trabalhar. Claro que não. Se você tá empregado, graças a Deus, continue no seu emprego. Mas, se você tá desempregado, ou você que é mulher, que fica em casa o dia inteiro, só cuidando da sua casa, de filhos, e você não quer ser dependente do marido, ficar só pedindo pro marido pra comprar isso, comprar aquilo, porque é tão bom a gente ter o nosso dinheirinho, não depender de ninguém. E aí, é legal você começar alguma coisinha, fazer um bordadinho de ponto cruz, fazer essas bonequinhas pintadas, porque elas vendem muito bem, com todas as dicas que eu estou dando e que eu vou ainda dar pra vocês, tá? Vou ensinar vocês, é um vídeo surpresa que eu vou tá fazendo pra vocês também, ensinando algo. Então, são dicas que a gente vai pegando daqui e dali. Quando eu comecei, gente, eu fui obrigada a aprender tudo sozinha. Eu não tinha ninguém pra me ensinar, porque na internet não tinha YouTube que ensinasse. Era muito raro, né, a gente ver alguém ensinando. E na minha época, as pessoas brigavam muito por causa de risco. A gente brigava mesmo, né, por causa de boneca, achava que uma era egoísta, a outra também, porque não passava os riscos, isso, aquilo. Com o tempo, a gente vai aprendendo que isso é tudo besteira, que todo mundo tem lugar ao sol, que a gente pode estar de bem, sim, porque são milhares e milhares de pessoas que existem no mundo, né? Milhares e milhares de pessoas que existem no nosso Brasil. Você acha que eu daria conta de pintar pra todo mundo nesse mundo, pra todo mundo nesse Brasil, sozinha? Mas nem que eu vivesse mil anos, eu acho que eu não conseguiria, né? Então, gente, a gente não pode mais, sabe, ser egoísta, de querer tudo pra gente. A gente também pode dividir o nosso trabalho, que quanto mais a gente ensinar, Quanto mais a gente dividir, mais Deus tem pra dar. Então, é tão bom, sabe, trabalhar naquilo que a gente ama. E eu amo, gente, a cada bonequinha que eu faço, a cada trabalho que eu posto pra vocês, a cada boneca que chega pra minha cliente, ela pode ter certeza que foi feito com muito amor. Eu tenho uma tia que já é falecida, minha tia do Rio, de Janeiro, ela morava lá. Minha tia Josefa, Josefa de los Reges, olha que nome lindo. Essa minha tia, ela fazia muito crochê, eu aprendi com ela. Aqui eu estou arrematando, gente, olha. Eu vou arrematar, tá? Aqui. Costurei, olha, como fica bem firmezinho, ó. Bem firmezinho, tá? Vou virar a agulha pro avesso. E eu vou dar aqui uns nozinhos, olha. Aqui. Aqui. Tiro a agulha. E corto a linha. Acabou. Já terminei esse lado, a saia está costuradinha, tá? Agora, eu vou tentar aqui o celular. Deixa eu puxar o paninho mais pra cá, pra gente costurar o outro lado. Então, eu estava falando dessa minha tia. A minha tia vinha aqui pra minha casa, essa casa onde eu moro, é a casa onde eu nasci. E a minha tia vinha pra cá, gente, desculpa que tá torto. E a minha tia vinha pra cá, e ela fazia muitas colchas de solteira e de casal pra vender. E ela trabalhava, gente, com a linha Cleia. Quem conhece a Cleia, sabe que é uma linha muito, muito fina. E ela fazia, gente, colchas e mais colchas com aquela linha. Agora, eu vou passar a linha na agulha novamente, pra gente continuar. E essa minha tia vinha, gente, passava as férias, e eu ficava vendo ela fazer os crochês, e eu ficava encantada. Eu não tinha agulha pra mim, eu não tinha linha, né? E a feira, essas feiras que vêm de frutas, né? Ela era aqui pertinho da minha casa, aqui embaixo na rua. Olha, eu vou novamente começar a costurinha. Como eu comecei ali na... Eu gosto sempre de começar aqui por cima, tá? Indo pro lado, e depois eu começo aqui do outro lado pela barrinha. Porque aqui já tá seguro, aqui tá seguro. Então, agora eu só vou subir, medindo sempre, gente, as duas pontinhas, tá? Na altura, pra ver se elas estão direitinho, pra vocês estarem costurando. E não ficar uma ponta aqui em cima, outra ponta pra baixo, tá bom? Então, meça direitinho aí, pra que vocês não façam a torta sainha, tá? A minha tá direitinho aqui. Tô conversando com vocês, e eu tô de olho no que eu tô fazendo. Então, essa minha tia, ela vinha pra cá, e aí, a gente ia na feira, ela comprava a linha, sabe? Da Cleia, pra ela trabalhar. Eu, quando eu casei, ela me deu uma colcha de crochê, eu tenho guardado até hoje essa colcha. E cada moça da família que ia casar, cada uma que ia casar, ela fazia uma colcha de presente. Ou quando ia ter neném, ela fazia a colcha pro berço. E o meu filho teve, o mais velho, depois o meu mais novinho. Eu não lembro se ela fez pro meu mais novo, acho que não. Foi pro meu mais velho que ficou pro meu mais novo, né? Mas a coisa mais linda é o trabalho dela, e eu ficava encantada, e ela me ensinou, gente, a fazer crochê. Depois eu vou pegar as toalhinhas que eu aprendi com ela, quando eu tinha, eu tenho 47 anos. E eu aprendi com ela, eu devia ter uns 8, 9 anos, né? E ela me comprou linha, ela comprou agulha pra mim, sabe? E ela me ensinou, e eu vou pegar essas toalhinhas e eu vou ensinar pra vocês também. Eu tenho até hoje os pontinhos, a toalhinha guardada, que dá pra fazer suplar. Sabe suplar, desses de pôr na mesa, fica lindo, gente, com restinhos de linha. Eu ainda vou ensinar, vou dar dica aqui no canal, não, vou ensinar depois. Então, gente, ela me ensinava. E uma coisa que ela me falava, que eu ficava encantada, é que ela dizia assim... Cristina, a minha tia era espanhola, né? Ela nasceu na Espanha e depois veio com a minha avó aqui pro Brasil. E a minha tia dizia assim, Cristina, o artesanato, o crochê, né? No meu caso, o ponto cruz, ele é tão bonito, porque cada ponto é um pensamento. Então, eu achei aquilo incrível, sabe? Ela dizia isso, e é verdade, gente. Cada vez que eu vou confeccionar uma peça, cada ponto é um pensamento. Cada gota de tinta que eu ponho no pano é um pensamento. Então, quando você tá ali, sabe, trabalhando, você pensando na vida, nas coisas, sabe? Ou você tá alegre às vezes, ou às vezes você está triste. Então, tudo isso no artesanato, ele reflete. Então, se você não tá num dia muito bom, você talvez não faça um trabalho muito bom. Mas se você está num dia perfeito, um dia lindo, maravilhoso, feliz, então você vai fazer peças lindas, maravilhosas. E isso reflete pra sua cliente quando chegar. Então, se você trabalhar infeliz naquilo que você não gosta, o que vai acontecer com você? Você não vai produzir algo bonito. Você vai fazer aquilo somente por dinheiro. Às vezes as pessoas falam, Cristina, valoriza o seu trabalho, venda seus panos de prato a trinta e cinco, quarenta reais. Eu falo, não. O que eu ganho de vinte reais no pano já com crochê, sem crochê, quatorze. Agora, né, hoje nós estamos no dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezenove. Pode ser que daqui a alguns anos, algum tempo, eu possa aumentar, porque o material aumenta, né? Então, o que que acontece? Pra mim, eu tô valorizando o meu trabalho porque eu faço capital de giros, eu compro mais material, eu pago minhas contas e compro as coisas que eu preciso. Então, esse valor, pra mim, ele tá bom, e as minhas clientes compram pra revender, então eu não posso vender também muito caro. Mas, o meu trabalho eu faço com tanto amor, gente, que se eu pudesse, eu faria até de graça. Se preciso for pra dar de presente e tudo mais, eu faço. Porque, quando a gente faz uma coisa só pelo dinheiro, o que que acontece? A gente não faz com tanto amor. Você não vai ver uma pintura tão bonita, você não vai ver um crochê tão bonito. Mas não digo dessas que estão começando agora, das pessoas que estão começando agora, que às vezes têm alguma dificuldade. Mas, das pessoas que já pintam há muito tempo, que fazem crochê há muito tempo, que sabem fazer algo bonito, se fizer somente por dinheiro, o que que vai acontecer? As peças não vão ficar lá, grande coisa. Não vão ficar tão bonita. E você sabe que isso reflete e a cliente parece que sente. Nunca mais volta a te encomendar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o carinho que a gente faz, com o carinho que a gente tem pelo nosso trabalho. Seja ele qualquer que for, né? Seja ele em firma, seja ele em escritório, médico, seja ele artesanato, seja ele na profissão que for. Faça com amor, tá bom, gente? E assim, eu terminei de pregar a minha sainha. Estou arrematando. Eu espero que vocês tenham entendido. Depois, vocês me falam aí no vídeo, gente, se vocês entenderam como que eu arrematei a sainha da minha boneca. Eu vou mostrar pra vocês que fica bem... Aqui, segura, tá? Olha, ela tá bem segura, tá? Bem segura. Bem segura. Claro que eu não vou ficar puxando muito, porque senão também, se eu fizer muita força, vai estourar. Mas, olha aí. Eita, que tô derrubando tudo aqui. Tá vendo? Ela já está... Olha, prontinha. Prontinha a pregar. Tem gente que prega a ponta, tá? Faz uma costurinha aqui na ponta. Aí, eu não prendo, não. Deixo abertinha assim, tá? Ela fica caidinha mesmo em cima do bico. Umas ficam mais, outras menos, dependendo da altura que você pintou a sua bonequinha. Tá bom? Gente, muito obrigada por vocês estarem se inscrevendo no meu canal. Muito obrigada por vocês estarem curtindo, pelos elogios. Quando eu posso, eu tô respondendo pra vocês, porque a correria é muito grande, tá? Então, me desculpe se às vezes passa algum comentário e eu não vejo. Depois, eu vou dando uma repassadinha nos vídeos pra mim, ver se tem alguém perguntando. Tá bom? É que eu, além de eu gravar, eu ainda vou pintar as minhas encomendas. Tenho pra costurar, tenho que fazer os crochê. E eu faço tudo sozinha, gente. Não é egoísmo meu. É que nesse momento, não estou podendo pagar pra alguém tá me ajudando. Tá bom? Então, é isso, gente. Curte aí meu canal, que cada joinha ajuda muito mais. Compartilhar também ajuda meu canal a crescer. Cada vez que ele cresce mais, eu vou conseguindo fazer mais vídeos pra vocês. Quanto mais o canal for crescendo, mais vídeos eu vou postando. Tá bom, gente? Compartilhe aí com a vizinha, com as amigas, com a prima, com a avó. Compartilhem com todo mundo que vocês conhecem, no seu Facebook, aonde vocês quiserem. Mande pelo WhatsApp, os vídeos, pra ensinar pra mais pessoas. Quanto mais pessoas assistirem, quanto mais pessoas aprenderem, isso vai ser muito bom. Tá bom, gente? Então, aí, se inscrevam no canal, dê o seu joinha, compartilhem, tá bom? E deixe aí uma mensagem pra mim também, se vocês estão gostando. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham aprendido como é que queima a linha e como que eu costuro as sainhas e os vestidinhos são o mesmo processo. Tá bom, gente? Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!